Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo. E fazendo uma série de vídeos, hoje trago mais um vídeo para vocês. Um vídeo atendendo a vários pedidos que fizeram no nosso canal. O vídeo de hoje, pessoal, é uma homenagem muito especial a um cantor que morreu de uma forma muito trágica. Pois ele encantava a multidões com o seu jeito de se vestir elegantemente, o seu jeito de falar e de andar. Ele que era considerado pelos amigos como um homem magrelo e alto, mas era muito simpático. Ele, pessoal, foi o primeiro a interpretar a música Aquarela do Brasil, de Arê Barroso. Ele soube interpretar de uma forma tão digna e ganhou tanto reconhecimento por onde ele passou. Mas a sua vida foi interrompida de uma forma trágica. Certa feita, pessoal, ele estava dirigindo no interior de São Paulo, junto com um amigo no seu carro. E ao estar dirigindo com esse amigo, pessoal, um caminhão veio de encontro ao seu carro e bateu de frente. E nesse bater de frente, o seu amigo foi arremessado pela janela e foi para o hospital em estado grave. Já Francisco Alves não teve salvação, pessoal. Ele foi prensado nas ferragens do carro e morreu naquele momento. Se não fosse o cúmulo da tragédia, além dele ter morrido naquele momento, o carro pegou fogo e pessoas desesperadas tentavam correr para apagar aquele fogo, mas não conseguiu. E o carro e o corpo foram totalmente carbonizados, não tendo como reconhecê-lo. Então, essa é a nossa homenagem para esse grande cantor que era considerado um dos maiores da sua época. E para quem viveu aquela época, ainda consideram ele até hoje um dos maiores cantores brasileiros. Peço, pessoal, que se inscrevam no canal. Não fiquem apenas assistindo aos vídeos. Sejam caridosos, bondosos e não custa nada você se inscrever no nosso canal para estar ajudando. Peço também que compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Com isso, você estará ajudando muito no crescimento do nosso canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês que tiram tempo do seu dia, da sua tarde, da sua noite, para estarem aqui assistindo os nossos vídeos. Vocês não sabem a importância que vocês têm para mim. Muito obrigado mesmo. Então, vamos para o vídeo e vamos homenagear esse grande cantor. Vamos lá. Subindo para o céu, subindo para o céu, voando sobre o mar, vem a terra inteira de verdade. E a luz que se espalhou pela imensidão, iluminou também meu coração. Viram Jesus que dizia, vinde as minhas criancinhas. E a luz que se espalhou pela imensidão, o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu. E a luz que se espalhou pela imensidão, o céu, voando sobre 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 o céu. E a luz que se espalhou pela imensidão, o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu, voando sobre o céu. E a luz que se espalhou pela imensidão. 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 para o local onde ele está sepultado vou estar mostrando para vocês não podem ver aqui ó alguns jazigos na que tem aqui no cemitério tem alguns que são grandiosos assim como esses são imensos né parecem verdadeiras igrejas pelo tamanho que eles têm já outros têm alguns mais simples né e eu vou estar indo agora mostrar para vocês o local onde ele está sepultado ele foi sepultado aqui no rio de janeiro né pessoal aqui no bairro botafogo e esse é o túmulo dele o francisco alves e vocês podem ver e tem um número aqui pessoal para quem quiser localizar o túmulo dele é o número 519 a e aqui também ó possui o qr code e nesse qr code você tem acesso às informações da vida pessoal e profissional dele e aqui ó tem uma mensagem tu só tu madeira fria sentirás toda agonia do silêncio do cantor essa mensagem aqui pessoal tinha um violão mas infelizmente levaram a parte que era parafusada aqui ó infelizmente levaram não é francisco alves ele nasceu pessoal no dia 19 do 8 de 1898 e faleceu no dia 27 do 9 de 1952 e faleceu no dia 27 do 9 de 1952 e aqui está uma imagem do seu busto mostrando aqui para vocês né todos os detalhes né aqui tem os locais onde o pessoal coloca vasos com plantas e é isso esse é o local onde ele está se apontado essa é a nossa homenagem para esse grande cantor não é francisco alves que durante a sua vida soube e interpretar muito bem as músicas na sua voz e conquistar com isso um grande público essa é a nossa homenagem para esse cara que fez tanto sucesso interpretando as músicas que eram apresentadas a ele assim como aquarela do brasil fica aqui a nossa homenagem a ele e a todos os seus seguidores e aí e aí e aí e aí